A obra será feita por uma construtora de Laguna. Para recuperar o prédio, o governo federal liberou R$ 1,247,000 do Fundo de Direitos Difusos. Serão feitos restauros no edifício para atender questões de acessibilidade, hidráulica, elétrica e prevenção de incêndio. Toda a estrutura será reparada. O projeto prevê reformas dos banheiros, além da ampliação das cozinhas e depósito. Haverá ainda adequações no espaço do palco e camarins e a construção de uma escada para acessar a Torre da Cúpula. A previsão é que a obra seja entregue em um ano.